Novas informações sobre Horizon Forbidden West, a Playstation, né? A guerrila, na verdade, disponibilizou através do blog da Playstation e a gente vai estar falando sobre isso no vídeo de hoje. Fica ligado até o final que tá muito louco, velho! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Espero que sim, graças a Deus, comigo tá tudo bem. Estamos aí nos recuperando da cirurgia, mas posso dizer pra vocês que estamos praticamente 100%, caras. Muito obrigado a todos pelos votos, né, de melhoria que vocês mandaram pra mim em vídeos, redes sociais, enfim. Vocês são zica pra caramba. Galera, hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, que é como eu já falei pra vocês, né? Tudo o que é falado sobre o jogo, tudo o que é comentado, nós trazemos aqui também, né, as novidades pra que vocês estejam com a gente na mesma página, né? Dessa vez, a guerrila trouxe informações focadas no combate da Eloy e, por nome, né, aí no título, conheça seus inimigos e tal. Eu gostaria de estar falando sobre, né, o que eles escreveram aqui. Basicamente, eu vou estar lendo o artigo, o link vai estar na descrição também. E vou dar minhas opiniões, meus pitacos, o que eu acho de legal, o que eu não acho e tal. E, obviamente, eu espero de vocês no final, né, o comentário também, pra que vocês já falem o que vocês acharam sobre isso. Já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro, que não pode faltar e auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. E fica o convite também, né? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva hoje e faça parte da família. Galera, sem esquecer que Horizon Forbidden West, na sua versão Steelbook, ainda tá disponível na Amazon com preço muito barato, cara, sem comparação aos outros lugares. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra você ir lá e já garantir o seu. Se você for esperar, mano, o mês de lançamento, esquece, isso acaba, já garantiu o meu. Então vai lá, garanta o seu também. Então vamos lá, pessoal. Horizon Forbidden West, conheça os seus inimigos. Quais ameaças estão à espera de Aloy e como você pode se preparar da melhor forma possível? A guerrilla traz todos os detalhes sobre o combate. As ruínas e paisagens épicas do Oeste Proibido podem ser deslumbrantes, mas o perigo ronda por toda a parte. Os inimigos da Aloy, tanto humanos quanto máquinas, se multiplicaram desde o final de Horizon Zero Dawn. Prepare-se pra topar com um comboio de máquinas de carga e seus guardiões, uma tropa de guerreiros rebeldes querendo briga, ou mesmo aí um bando de ardilosos à espreita na floresta. O calor do combate trará novos desafios e novas oportunidades pra virar o jogo. Um dos objetivos da equipe da guerrilla em Horizon Forbidden West era evoluir o design do combate de Horizon Zero Dawn, sempre se baseando aí nos princípios da liberdade de escolha do jogador durante os encontros no mundo aberto. Abre aspas, Aloy é uma guerreira ágil e sagaz, falou aí o Charles Peren, designer de combate. Em Horizon Forbidden West, ela tem ferramentas disponíveis que possibilitam as mais variadas táticas pra enfrentar adversários fisicamente mais fortes, desde humanos com armaduras pesadas até máquinas muito grandes. As nossas mudanças no design de combate se mantiveram fiéis à identidade da Aloy. Em primeiro lugar, a nossa ideia era deixar a jogabilidade mais rica e aumentar o nível de habilidades pros jogadores por meio de combos e impulsos de bravura. Os jogadores que se dedicarem a aperfeiçoar suas habilidades de combate vão encontrar aí formas mais eficientes e estilosas de eliminar os seus inimigos. Em segundo lugar, era importante pensar em toda uma variedade de estilos e focar na liberdade de escolha. Com novas armas e trajes que podem ser aí melhorados em uma bancada, os jogadores podem até adaptar suas táticas. E por último, fizemos questão de criar inimigos desafiadores que estimulam os jogadores a usar todas as suas perícias e habilidades. As inúmeras máquinas inéditas e os inimigos humanos avançados vão deixar os jogadores em alerta o tempo todo durante o jogo. Galera, isso que eles falaram aqui é animal demais. A gente já pode ver que em Horizon Zero Dawn, quem jogou bastante o game, tá ligado? Que as lutas, principalmente as lutas contra humanos, né? Era bem... Mé! Era um bem mé, né? A gente chegava lá, batia nos caras, quase que eles não tinham reação aos nossos ataques e tal. Agora, pelo jeito, não. O negócio vai ser mais complexo, né? A gente vai precisar muitas das vezes, como a gente até já viu mesmo no primeiro trailer de combate, na hora que a Eloy tá lutando com um cara cheio de armadura e tal, é necessário ter algumas ideias já na cabeça, onde atacar, em que pontos acertar e até por fim usar golpes especiais, né? Pelo jeito aqui, como eles disseram, eles fizeram o game, né? Eles moldaram os inimigos de maneira diversificada pra que a gente tenha mesmo que pensar, cara. Eles colocaram aqui, logo de cara, como vocês podem ver aqui, ó, uma imagem, né, capturada no PlayStation 5, de combate. Aqui a Eloy tá enfrentando aquele trecodonte lá, eu não sei o nome, tramodonte, ah, enfim, tramontina. Aquele mamute doido lá, tá ligado? Enfim, nada que a gente já não tenha visto, né? Isso aqui a gente já viu, beleza. É, vamos sair daqui e vamos continuar aqui. Beleza, bora lá. Os jogadores precisam sentir que a Eloy ficou mais habilidosa e confiante após as suas aventuras em Horizon Zero Dawn e em, obviamente, Frozen Wilds. Explica aí o diretor de animação e de jogabilidade da empresa e tal. Ela adquiriu muita experiência e as animações dela precisavam refletir isso. Olha que legal, mano, olha que legal. O nosso objetivo era mostrar que a Eloy está mais à vontade ao explorar o seu ambiente, mas sem esquecer que ela é uma humana, claro. Então, nem sempre, né, ela vai se sair bem e tal. A mecânica de gancho é um bom exemplo disso. Ela está mais ágil e engenhosa, no entanto, ao mesmo tempo, nós mostramos o esforço físico quando ela é puxada por declives maiores. A equipe de inteligência artificial desempenhou um papel importante na melhoria do sistema de combate, especialmente para aumentar o nível de desafio. Os inimigos precisavam parecer mais autênticos e, para isso, melhoramos a fluidez e a continuidade dos movimentos, por exemplo, para parecerem mais capazes de cruzar um terreno acidentado. Pô, isso é muito legal, muito necessário até, né? A IA, a inteligência artificial em Horizon Zero Dawn, já permitia algumas mudanças dinâmicas baseadas no terreno, mas quisemos ir além, adicionando saltos e escaladas como uma parte sistêmica do comportamento dos inimigos. Ao longo de todo o jogo, a inteligência artificial vai buscar possíveis atalhos no intuito de evitar os desvios incômodos de antes. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, por exemplo, se a gente vai estar lá em Horizon Forbidden West e se depara com um inimigo, fica observando ele, a gente vai ver esse cara andando por algumas situações, por alguns terrenos e respondendo àquilo de acordo. Se tem um buraco, sei lá, o cara vai tropeçar, se ele precisar ir para um lugar e ao invés de ele ir por dentro de um rio, tiver um atalho, ele vai pegar esse atalho e tal. E isso é legal. Claro, traz mais inteligência clara ao jogo, né? A IA do jogo. Notável. Além disso, agora mais máquinas podem nadar, além de mergulhar e perseguir a Eloy embaixo da água. Olha que da hora, mano. Inimigos anfíbios também podem saltar para dentro da água e sair. Se você tiver azar, eles vão usar essa habilidade em um ataque. E aqui, pessoal, eles colocam isso também em uma demonstração clara. Olha só. A Eloy, ela pula em cima de uma máquina, ataca ela. Beleza, sai fora. Só que já vê outra ali, ó. Nessa hora, a Eloy nada. Mas, olha o que está ali em cima, mano. Esses inimigos aí, anfíbios. E eles vão poder perseguir a Eloy debaixo d'água, moleque. Olha isso. E atacar, mano. Eles vão investir. E vocês viram ali? A Eloy, ela tem até como desviar, né? A famosa roladinha, dashzinho, no caso. Aqui ela dá uma rodopiada para o lado. Quer ver? Deixa eu passar de novo para a gente ver direitinho. Esse inimigo aqui, ele percebe a Eloy. Desce, ataca e ela, ó. Olé! Da hora. Muito massa. Muito massa mesmo. Como detalhamos anteriormente no blog, a árvore de habilidades foi refeita e reestruturada, com muitas habilidades novas que promovem e melhoram diferentes estilos de jogo ou combinações de estilo. Do ponto de vista da animação, as novas possibilidades para Eloy e seus inimigos representavam desafios inéditos para a equipe. Realizamos extensas pesquisas para compreender a anatomia e a locomoção de um personagem. Há muitas diferenças entre animar um humano ou uma máquina, mas os pilares fundamentais do que queríamos fazer com ambos eram bastante semelhantes. Antes de mais nada, nós queríamos proporcionar clareza aos jogadores. O design de cada máquina ou classe de humano se baseia em uma função de jogabilidade clara que a equipe de animação comunica ao jogador por meio de ações, posturas e movimentos. Utilizamos silhuetas e comportamentos característicos para que o jogador possa reconhecer e saber como reagir aos movimentos de um inimigo. Aproveitamos o timing desses movimentos, não apenas para o jogador ter a oportunidade de atacar, bloquear ou fugir, mas também para que as próprias animações mostrem alguns traços de personalidade. Olha aquele mal. As reações do jogador e dos inimigos eram um outro fator importante. Nós trabalhamos em conjunto com os designers do jogo para garantir uma jogabilidade desafiadora, mas ainda assim divertida, sem perder a autenticidade dos personagens. Os inimigos geralmente levam um certo tempo para mostrar a intenção deles e assim o jogador pode reagir de acordo e obter uma resposta mais rápida ou quase instantânea dos seus comandos. Por último, prestamos atenção na fluidez e no ritmo dos inimigos humanos e das máquinas para tornar os cenários de batalha mais interessantes. Experimentamos de diversas formas, de diferentes distâncias, curta e longa, direções diferentes também de ataque, para o lado, para cima, para baixo, velocidades diferentes e timings também, ataques rápidos, ataques lentos, e também intensidades, golpes fortes ou golpes fracos. Demonstrar clareza e intenção em uma situação de combate não era um objetivo exclusivo da equipe de animação, tá? Nós tentamos mostrar o estado de inimigos por meio de ações, posturas e vocalizações. Quando um inimigo se aproxima, acabam os momentos de tranquilidade antes dele detectar você. Eles vão investigar incidentes, por exemplo, quando avistam aí uma flecha caindo por perto ou uma máquina que você eliminou em silêncio. Olha que legal, pessoal. Então agora, os inimigos não vão estar ali só como um boneco tonto, você atirando por perto, nada acontece. Ou quando você encontra um cenário onde tem vários inimigos e máquinas, você vai lá, mata a máquina e nada acontece. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, pelo que eu entendi aqui, né? Se você tem um cenário com vários inimigos, várias máquinas, e você vai lá e ataca, né? Você vai lá e ataca uma máquina, destrói ela e ela fica ali no cenário, esses inimigos humanos, eles vão até essa máquina investigar, analisar, e provavelmente vão ficar aí, né? Em alerta. E uma coisa que eu gosto muito, cara, em tudo quanto é jogo de mundo aberto e tal, é usar de furtividade. E olha só essa cena que eles colocaram da Eloy, né? Atacando um inimigo na furtividade. Não me lembro se isso aqui é do trailer, se eu não estiver enganado, isso aqui é do trailer, tá? Do trailer de gameplay. Mas já mostra aí de novo, já me faz relembrar, né? O quanto isso vai ser legal, cara. Ataque furtivo, quando, né? É possível. É muito legal, cara. É muito legal. Continuando aqui. Também é possível fugir do combate, saindo do campo de visão dos inimigos e se escondendo. Isso aí até a gente já tinha no primeiro jogo, né? Quando um inimigo descobre que você não tá onde ele esperava, ele começa a te procurar. Inimigos humanos formam um grupo de busca pra encontrar você. Olha isso! Com o líder deles dando ordens e coordenando o trabalho. Com as animações e falas contextuais, o jogador vai ter dicas suficientes pra saber o que fazer em seguida. Olha que louco, galera! Então se a gente vai lá, o inimigo acaba nos vendo e a gente sai do ponto de vista dele, se esconde, né? Eles vão ali até onde a gente tava. Se não acha, eles formam um grupo de busca e um deles, né? Se entra como líder aí do grupo pra ficar coordenando. Olha, você vai pra cá, vai pra lá, dá uma olhada aqui e ali. Olha aquele irmão, mano. Continuando, isso pode ajudar a criar oportunidades durante o combate. Há muitas opções eficientes pra lidar com uma situação de combate em Forbidden West. A escolha do jogador tem um impacto real na duração da luta, nos riscos envolvidos e no gasto de recursos. Alguns jogadores preferem atacar da maneira furtiva, enquanto outros usam o foco pra analisar os adversários e descobrir aí a melhor tática pra eliminar eles com eficiência. Ainda há aqueles que partem pra cima do inimigo com a lança e o arco sem medo de risco, né? O famoso aí sair rambando, né? Inclusive, eles colocam aqui mais uma imagem. Deixa eu pôr aqui pra vocês, ó. Da Eloy. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Aí. Da Eloy atacando furtivamente uma galera. Olha isso. Olha essa animação. Mano, animal. Ela já sai correndo, consegue executar uma outra animação de furtividade e aí aqui ela já entra em combate, ó. Detona as peças do inimigo. Olha, mano. Acerta o ponto fraco. Já pula pra cima. Olha isso aí, cara. As peças dos inimigos, mano, caindo é algo muito legal, cara. É algo muito legal. Olha lá. Olha isso. Ela deixou uma armadilha, saiu vazado, o cara chegou perto e detonou. Acho que vale a pena a gente ver mais uma vez, né? Olha lá. Finaliza. Já corre tempo suficiente pra fazer outra eliminação furtiva e as animações estão bem legais, né? Sem contar esse traje, eu acho que é um traje novo. Ó, tirou peça, tirou peça, mirou, atirou no ponto fraco, subiu com o arpão, já desceu. Mano, olha isso. Deixou armado, vazou. O inimigo chegou, explodiu. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, é tão gostoso, né, meu, o lançamento de um jogo, né, cara? Os dias que antecedem o lançamento de um jogo, falta menos de três meses aí, cara, pra Horizon Forbidden West tá na mão, né? E esse compilado de informações que eles estão fazendo, cara, meu, deixa o nosso hype muito, muito acima. E repito, se você ainda não comprou e quer a edição, né, especial que vem com um item extra, steelbook, livreto, cara, o link tá no comentário fixado, vai lá e faz a sua compra rápido, tá? Continuando aqui. Essas dicas que eu falei de combate, elas não se limitam à forma visual. O papel da equipe de áudio da Guerrilla é fundamental pra dar vida a essas batalhas épicas. A designer de som sênior, Pinar Temis, fala sobre a importância da precisão dos sons das máquinas, inimigos únicos do mundo de Horizon. Nosso primeiro desafio a respeito das máquinas era como equilibrar as características sonoras estabelecidas desde Horizon Zero Dawn com as novidades e complexibilidades dos novos cenários e tipos de máquinas em Forbidden West. Há máquinas com funções e animações ainda mais expressivas nessa nova fronteira e isso exigiu um design de som ainda mais detalhado. Tivemos que aplicar o que funcionou bem no primeiro jogo e criar uma paleta de sons pra dar vida a cada máquina ainda assim mantendo todas elas com um jeitão de Horizon. As máquinas têm diferentes dicas de áudio criadas pra ajudar o jogador a distinguir entre um ataque corpo a corpo ou a distância. Ataques corpo a corpo são comunicados com um som distinto que vai crescendo até o momento do impacto. olha que legal. Enquanto os ataques à distância eles são acompanhados do som específico da arma carregando ou da arma carregando né ou sons dos projéteis. Principalmente em encontros que envolvem várias máquinas cercando o jogador essas dicas de áudio ajudam a atrair a atenção do jogador pro atacante ou perigo mais iminente pra que ele possa reagir a tempo. A designer de som Lovisa Bergau explica como o efeito elemental adesivo exigiu uma abordagem artesanal. O efeito adesivo começa líquido borbulhante e asqueroso vai se solidificando lentamente até rachar e se dissolver. Pra escolher o som certo passei vários dias brincando com geleca e navegando pela biblioteca de sons em busca de sons mais viscosos e pegajosos. Misturamos então minhas próprias gravações esticando borracha mexendo com líquidos e geleca além de itens da biblioteca de sons gravados pelos meus colegas. Em resumo foi nojento porém foi divertido. Esse elemental adesivo que eles querem dizer pessoal é aquele que nós vimos inclusive eles colocaram aqui um vídeo tá vendo ó tá vendo ali ó que nós vimos já no trailer quando a Eloy manda pra cima da máquina lá do trecodonte ó lá ó então isso aqui vai fazer um som né melequento zoado e tal e que eles tiveram um certo trabalho né entre muitas aspas aí divertido pra poder produzir a gente vai ver com mais clareza durante o gameplay claro não é apenas o som que torna as máquinas do oeste proibido mais impressionantes e ameaçadoras do que nunca a equipe pesquisou muito pra obter a personalidade e os traços pessoais de um inimigo pois queríamos dar aí o máximo de autenticidade e imersão a esse mundo geralmente começávamos a criar a visão geral completa de um inimigo incluindo seus pontos fortes e fracos além de palavras-chave e traços que poderiam combinar com o personagem depois assistíamos a documentários sobre a vida selvagem filmes enciclopédias olha que legal mano gibis arte conceitual e assim por diante qualquer coisa que nos ajudasse a chegar no âmago no âmago né do personagem com essa visão geral pronta criávamos um vídeo pra mostrar de forma clara as equipes a personalidade os movimentos e comportamentos que a gente estava pretendendo por exemplo o ágil garra veloz é um adversário muito feroz são atentos né e calculistas e isso foi muito divertido de animar adicionamos pequenos gestos de personalidade pra que o jogador entenda qual é a deles e aí eles até colocam aqui pessoal ó a Eloy enfrentando o que eu acredito ser aí os garras velozes né olha aí meteu a armadilha cutucou veio pra trás entrou na armadilha de fogo saiu pirocado virado no girar e pegou no fogo olha lá pô animal cara animal galera e assim enquanto vocês estão vendo né eu sei que nesses vídeos a gente presta muita atenção nas máquinas na Eloy e tal mas tentem dar uma atenção pro ambiente cara velho as árvores as folhas no chão tudo se movimentando cara é absurdo no primeiro jogo isso já era lindo mas agora cara tá num outro nível e olha que a imagem não tá nem ainda né em 4K e tal pra vocês verem daquele jeito bonito né a imagem deles na verdade olha as árvores lá no fundo tudo se movimentando cara tá lindo 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 e complementando quando o jogador alerta uma máquina intencionalmente ou não essas vocalizações ajudam a reconhecer o modo em que ela está se uma máquina estiver em um estado inativo neutro ouvimos uma vocalização natural estilizada bem mais calma e esporádica pra refletir o arquétipo de personalidade que criamos no designer de som dela especificamente então é isso cara cada estado a gente sabe que pelo menos em Horizon Zero Dawn a gente tinha as máquinas calmas em estado neutro depois em estado de alerta e depois em estado de ataque e em cada uma dessas situações em cada um desses estados vai mudar a vocalização a maneira com que a gente vai ouvir as máquinas pra poder entender até mesmo a distância sem mesmo visualizar às vezes escondido em uma moita em que situação a gente está de acordo com aquela máquina isso é bem legal Aloy não encontra apenas novas máquinas ameaçadoras em Forbidden West ela também precisa lidar com uma quantidade maior de inimigos humanos como os rebeldes da Regala uma facção da tribo Tenacht pra isso a guerrilla teve que focar em um sistema de combate mais detalhado pra batalhas contra humanos finalmente finalmente é o que eu falei no início lá incluindo aí novas classes de inimigos com suas próprias funções e comportamento em combate o objetivo era deixar o combate com humanos tão profundo e desafiador quanto o combate com as máquinas pois é que rila é isso aí cara então ampliamos o sistema de combate e criamos mais formas de encontrar inimigos humanos no mundo queremos dar ao jogador a opção de atacar com o estilo de jogo que ele preferir seja de perto ou de longe essa alternância de estratégias resultou em muitas animações de transição relativas e bem encaixadas a equipe de combate adicionou um novo recurso bacana pra recompensar a alternância entre o combate a curta e longa distância a explosão de ressonador recompensa os jogadores pelo uso de combos com a lança sempre que Aloy executa um ataque corpo a corpo o ressonador da lança dela acumula energia essa energia pode ser lançada contra o inimigo e fica alojada nele por um breve período quando você acerta uma flecha antes da energia se dissipar causa uma quantidade tremenda de dano essa mecânica cria uma sinergia poderosa entre o combate a curta e a longa distância estimulando os jogadores a alternarem sempre entre esses dois modos então tá explicado pessoal vocês tão vendo aqui nessa luta que nós vimos inclusive no trailer o que que foi isso aqui na verdade a Aloy ela tava com a lança carregada atacou o inimigo quando ela atacou o inimigo com a lança carregada aquela energia ficou presa a ele tá vendo ali aí ela pula e acerta aquela energia antes pelo que eu entendi a energia ela tem um tempo né pra se dissipar do inimigo e até que ela seja dissipada enquanto ela tiver no corpo do cara ali com a bolinha tal a gente vai lá atira e pou causa um dano muito significativo no cara animal animal por isso que é bom cara por isso que é bom ler né ver esses blogs ler essas coisas porque daí velho a gente fica bem mais enterado né no que precisa ser feito no que tá rolando porque no trailer a gente só vê ali o cru e nu das coisas acontecendo né e agora com as explicações fica muito mais palpável né a cena legal como há muitos arquétipos novos de inimigos humanos gravamos diferentes sessões de captura de movimento pra dar vida a esses personagens contamos com um ator experiente que sabia como lidar com o trabalho né pesado de dublê e é um mestre em representar diferentes personalidades e estilos de combate exploramos o comportamento inativo de classes específicas pois era o que ditava o tipo de escolha que estávamos fazendo pro personagem a classe campeão por exemplo deveria parecer confiante e experiente então o ator se movia calmamente em busca de possíveis falhas na defesa do adversário olha que legal mano se movendo ao redor dele sempre mantendo o contato visual e chegando mais perto parecia um lobo espreitando a presa ai mano eu não vejo a hora de jogar esse jogo eu não vejo a hora meu Deus cada coisa cada detalhe que desses que é falado eu já fico numa comichão vocês sabem são detalhes pequenos em jogos que realmente me prendem pra caramba e esses detalhes aqui velho do céu está chegando vamos lá continuando partir do comportamento inativo e relacionar a atuação a um determinado animal nos ajudou muito a definir as diferentes personalidades e abordagens pra equipe o soldado rebelde esse personagem nessa classe soldado rebelde ela se parece mais como uma hiena o que resultou em uma possibilidade opa em uma personalidade turbulenta e versátil com muitos movimentos soltos e desajeitados a postura dele é curvada e do ponto de vista comportamental são agressivos em grupo porém hesitantes quando estão sozinhos ou em grupos pequenos eles nem sempre se comportam exatamente assim em uma perspectiva de combate inteligência artificial tal mas isso deu a equipe uma compreensão melhor do personagem e nos ajudou a definir escolhas das poses ataques e personalidade apesar dos perigos a espreita de Forbidden West Aloy terá muitas oportunidades para se equipar e se preparar antes de enfrentar adversários mais fortes você decide como prefere lidar com a situação usando as suas habilidades o ambiente e as dicas que o mundo dá há muitas coisas que os jogadores podem fazer para se preparar para o combate vista Aloy com as armas e o traje mais apropriado use a bancada para melhorá-los e desbloqueia atributos vantagens e também tipos de munições adicionais a mecânica de análise de Horizon Zero Dawn continua em uso e informará os pontos fracos dos adversários e a rota de deslocamento dele não se esqueça de criar poções e manter a sua bolsa cheia de frutas medicinais por via das dúvidas claro misture todas as novas ferramentas de deslocamento com as nossas mecânicas de combate para criar cenas de ação espetaculares e é o que eles mostram aqui em mais um vídeo pessoal olha só pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus olha isso passou por baixo jogou subiu pulou slow motion atirou saiu voando equipou com o ultra esquivou chablau fatality nossa que coisa linda que coisa linda sem contar também esse traje que está lindo pra caramba esperamos que os jogadores se divirtam muito enfrentando esses inimigos no início eles poderão se sentir em desvantagem mas logo vão encontrar suas próprias soluções para os obstáculos diante deles as máquinas podem ser adversários formidáveis e cada uma tem seu próprio ritmo e tipo de ataque mas os jogadores vão ver que é possível controlar a situação e vencer com diferentes táticas o combate corpo a corpo ele foi reformulado e em conjunto com o sistema de explosão de ressonador você pode encadear uma sequência de ataques sensacionais mal podemos esperar para ver os jogadores descobrindo as máquinas novas e tudo o que elas podem fazer nosso foco era fornecer novidade e variação nas experiências de jogabilidade ao longo da jornada pelo Forbidden West adoramos ver as reações dos jogadores quando eles encontram novos inimigos humanos e máquinas principalmente os mais intimidadores como o Tremodonte se você acompanhou o Eloy nas aventuras anteriores esperamos que sinta familiaridade e curta a variedade e profundidade que adicionamos aos sistemas de combate e progressão para os novos jogadores essa é a chance de curtir um sistema imersivo e desafiador repleto de confrontos diferente galera é isso então essas foram as novidades que a guerrila compartilhou conosco através do blog da Playstation e eu espero que vocês tenham gostado mais que isso eu espero os comentários de vocês de tudo que nós falamos aqui o que mais te atraiu o que mais você ficou mais empolgado ou menos né cara eu quero saber tudo fala aqui sem medo nenhum que é o seu espaço você tá ligado né galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido não se esqueça de deixar o like se você ainda não deixou dá uma olhada no comentário fixado já garanta o seu Forbidden West Mídia Física Steelbook né que vai acabar mano siga o link nas redes sociais os links todos aqui e até a próxima se Deus quiser valeu Tchau 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 Tchau.